Um projeto de lei pretende garantir estabilidade trabalhista a pessoas que fazem tratamentos contínuos de doenças como câncer e alcoolismo. É dar um tratamento similar a esses pacientes de cardiopatia, leucemia, alcoolismo. É o mesmo tratamento que a Constituição, a Consolidação da Lei do Trabalho, a CLT, oferece para o portador de HIV impedindo a sua demissão pela empresa. Porque geralmente no momento que a pessoa mais precisa, até de continuar ativo no trabalho, para sua recuperação, a demissão acaba por agravar a situação psicológica e até física do cidadão.